Música Isso aí rapazes, chegamos aqui na Praça das Águas, em Campinas E graças a Deus não tem águas Saímos de São Paulo, estava chovendo e aqui o tempo está bom, né? Um nubladinho, bom pra andar O Edgar aí trouxe nós Edgar, mano Salve, rapazes É isso aí, vamos fazer um rolê aí Na outra vez que eu vim aqui, vi antes da reforma Depois que reformou, né? Primeira vez, então vamos ver aí Música É rapazes, estamos andando aqui há uns 20 minutos e começou a pingar Trouxemos a chuva Olha o Godair fazendo uma linha Olha aí Só uma reta Então antes da chuva, vou fazer uma linha aí O Godair vai mandar uma linha também Só pra constar no rolê, né? Antes da churrasca Bom, como está chovendo, a gente vai pra Skate Nation, né? Pistinha coberta Vamos ver se a gente consegue fazer um rolê lá Tem uma linha do Godair aqui Se faz Música 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 Vamos lá. Bom, a chuva não está deixando a gente andar, porque chove, para, chove, para e não para. Parece muito louca aí, vários obstáculos, linhas infinitas dá para fazer. Bom, chegamos aqui agora na Skate Nation, fazer um rolê, está fazendo sol agora, só porque a gente veio para a pista coberta, embaçado mesmo. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá.